Você sabe o que é e para que serve a bandeira do cartão de crédito? Fica comigo no vídeo e descubra, além de conhecer as cinco principais dela. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e receba muita dica bacana sobre o universo financeiro. Ah, e deixa o seu like, porque ele é muito importante para o nosso canal. Bom, a bandeira do cartão de crédito é responsável pela aceitação dele, ou seja, ela credencia os estabelecimentos para eles poderem receber o valor das compras que são feitas no cartão. E isso serve para cartão de crédito, débito ou múltiplo, que tem as duas funções no mesmo plástico. Então, na hora de você escolher qual é a melhor bandeira, leve em consideração o número de estabelecimentos credenciados, ou seja, em quantos lugares ele é aceito. Ah, e claro, não deixa de dar uma olhadinha no programa de recompensas que a bandeira te oferece. As principais bandeiras são Visa, que é uma bandeira presente em mais de 44 milhões de estabelecimentos no Brasil e no mundo e que, por isso, te garante a possibilidade de realizar compras dentro e fora do país. Além disso, ela oferece o programa de recompensas Vai de Visa, que te dá descontos especiais, ofertas, promoções, a possibilidade de participar de ações sociais. Para quem gosta de viajar, pode trocar pontos por milhas e muitas outras vantagens. Para você ter direito e acesso a esses benefícios, é importante cadastrar o seu cartão da bandeira Visa nesse programa. É só entrar no site, que eu vou deixar na descrição, e fazer o cadastro. Mastercard é uma bandeira muito conhecida também e aceita em milhares de estabelecimentos dentro e fora do país. Por isso, você consegue fazer compras no Brasil e no exterior. O programa de fidelidade ou recompensas dele é o Mastercard Surpreenda. Com ele, você acumula um ponto a cada compra feita com cartão, sendo ele de débito ou crédito. E, ao acumular cinco pontos, você já consegue entrar no site do programa e trocar por ofertas ou produtos. Além disso, você também consegue participar da promoção Compre 1, Leve 2, onde você compra um produto e consegue levar o segundo na faixa. Também tem direito a ofertas exclusivas, descontos em eventos e restaurantes, pode trocar pontos por milhas e muitas outras vantagens. Para ter acesso a esses benefícios, também é preciso se cadastrar no programa, entrando no site oficial, eu vou deixar o interesse na descrição, e cadastrar o seu cartão com a bandeira Mastercard. American Express. Essa bandeira não é tão aceita quanto a Visa e a Mastercard aqui dentro do Brasil. Mas ela atende muito bem os clientes que possuem alta renda. Acaba oferecendo para esses clientes vantagens exclusivas nas suas viagens, como, por exemplo, acesso à sala VIP em aeroportos, condições especiais em check-in e check-out de rede de hotéis credenciadas e descontos exclusivos nas lojas e restaurantes parceiras da bandeira. ELO. Essa é uma bandeira genuinamente brasileira e que está presente atualmente em mais de 35 milhões de estabelecimentos espalhados por 185 países. Ela vem crescendo ultimamente no Brasil e a sua aceitação tem ficado cada vez maior. Essa bandeira oferece vantagens como descontos especiais em restaurantes e lojas parceiras, além de descontos exclusivos na compra de ingressos para shows e eventos, acúmulos de milhas e muito mais. Para você ter acesso a esses benefícios é só se cadastrar no site oficial. O endereço eu vou deixar lá na descrição. Hipercard. Essa bandeira é aceita em mais de um milhão de estabelecimentos no Brasil. Por isso, você consegue realizar compras dentro do país. Ela oferece também descontos e vantagens exclusivas em lojas parceiras. Se você quiser saber mais sobre ela, é só acessar o site da Hipercard. Eu vou continuar descomplicando os bancos para vocês nos próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa sobre o universo financeiro, comente aqui. Eu vou te ajudar. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto